Olá meus amores bem-vindos a mais um moda de usar hoje vamos falar sobre um tema imperdível você sabe compor acessórios e compor fazer um mix com acessórios e joias bijus e joias ou tudo junto e misturado para nos ajudar nesta missão a convidada de hoje é de peso e entende muito deste assunto é a Sheila Carriere ela é designer da marca Sheila Carriere Joias vai nos ajudar a compor diversos looks desde praia até escritório então não saia daí o moda de usar está no ar Sheila Carriere bem-vinda obrigada prazer enorme estar aqui sempre muito elegante eu já percebo que você está com uma composição bem ousada misturando cores texturas por que é tão difícil compor acessórios então Mari na maioria das vezes as mulheres ficam muito em dúvida em relação a tamanho a estampa o que combina o que não combina cores também acho que a gente vai abordar né o tema e mas é basicamente isso é eu mesma tenho diversas dúvidas que nós vamos tirar ao longo do programa conta um pouquinho como que entrou a história de joias na sua vida ah foi bem bacana eu sempre estudei arte sempre gostei muito de arte os meus pais sempre me incentivaram né a isso e eu fiz faculdade de design e também estudei bastante sobre pedras fiz curso de gemologia e trabalhei também em joalheria né então isso me ajudou bastante a vir para esse lado mais feminino que eu gosto muito né você trabalhou em diversas joalherias famosas né por quais você passou eu passei pelo Jacques Vartagnan que foi uma experiência incrível foi meu primeiro emprego como joias né e depois eu fui pra Tiffany e trabalhei na Aron Hirsch também por pouco tempo mas foi muito válido também pra mim foi bem bacana que demais e vamos falar um pouquinho sobre as tendências para 2019 vamos na verdade já saiu a cor de 2019 o pantone né que é o coral alaranjado que pega uma cartela de cores desde o laranja claro até o vermelho são cores mais quentes mas a gente pode pode brincar muito com essas cores usando por exemplo uma pedra verde uma esmeralda mesmo não sendo verdadeira com vermelho fica bem bacana e mesclar as cores e usar um pouquinho com certeza tem um lance agora que está na moda que a tal da bijuteria fina sim como que é funciona isso porque durante décadas muitas mulheres não quiseram usar acessórios por achar se não posso usar uma joia verdadeira melhor eu não usar nada sim só que isso ficou em desuso sim eu acho que com a tecnologia com a informação né e com a facilidade das coisas hoje em dia a mulher ela se voltou muito para beleza independente de ser uma joia ou não porque com a tecnologia a gente faz peças hoje inclusive pedras em laboratório que são idênticas as verdadeiras tem gente até que vende enfim coisas ilegais por conta disso porque a aparência é muito real né então a gente acabou deixando um pouco de lado essa coisa da joia que não tem alergia realmente pode usar qualquer tipo de acessório o que é muito bacana e por que não misturar joia com a bijuteria também né eu acho muito interessante isso eu também eu olhando assim o que você está vestindo agora deu vontade de usar eu sou uma pessoa que mesmo trabalhando com moda assim eu sempre fui muito reticente nunca usei nunca usei no entanto que somente agora de um ano pra cá que eu tenho abusado um pouquinho dos acessórios eu vou até pedir a sua ajuda para compor alguns looks porque a gente nunca sabe se a gente está acertando se a gente está errando e eu vou chamar os comerciais rapidinho a gente já volta mostrando algumas coisas pra vocês